Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos à palavra do dia. Lucas capítulo 22, versículo de número 35. É uma palavra que não é muito pregada e nem muito falada. As duas espadas. E disse-lhe Jesus, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E os apóstolos responderam, não, Senhor, não faltou nada. Disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito em mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui duas espadas. E ele lhe disse, basta. Aleluia. Irmãos, palavras de Jesus. Essas palavras de Jesus teriam sido um embate, um desespero de Jesus, ao que iria lhe acontecer. Seriam daqueles dias em que Jesus estaria angustiado, triste, irritado, nervoso, como a figueira seca, ou os mercadores no cenáculo? Estava já chegando a hora para Jesus. O final do seu ministério, os últimos dias, e ele já sabia. Ele como parte homem e parte espírito. O seu parte homem, irmão, não poderia estar aflito? Se os apóstolos não conseguiam acompanhá-lo em suas pregações, como entender o que significam essas palavras? Já quase no final, Jesus se encontra com muita dor, traição, sofrimento. Seria julgado, maltratado, cuspido, caluniado, açoitado, humilhado. Como eles poderiam entender? Alguns dizem que a palavra de Jesus para seus discípulos comprarem armas poderia ter sido ironia. Então estaria Jesus ironizando seus discípulos? Se estaria, o porquê? Que culpa eles teriam? Se ele sempre os incentivou a viver uma vida plena pela cruz, ao invés de adotar, irmãos, métodos diferentes do mundo? Esta declaração de Jesus, então, tinha que ter um propósito. Jesus estava dizendo a eles para firmarem seus pés para terem força, porque a luta estava chegando. Era hora de arregaçar as mangas. A luta já estava lá fora. Teriam que passar a ferro. Seriam testados, irmãos, para serem aprovados. Assim, Jesus pedem para se armar, não no material, mas, irmãos, no espiritual. Comprem espada, se preparem, porque a luta chegou, porque certamente será cumprido em mim tudo aquilo que foi escrito pelos profetas. A palavra espada, irmãos, se refere ao caráter simbólico de cada apóstolo, querendo dizer que já não era mais a hora de desistir, estava na hora de enfrentar o que viria, de enfrentar o problema. Suas palavras, irmãos, falavam sobre as suas forças e não violência. Quando eles disseram, Senhor, eis aqui duas espadas, e ele disse, basta, quer dizer que chega, já temos o máximo do que precisamos. Não há necessidade de mais, já é o suficiente. Somente depois da ressurreição de Jesus, irmãos, é que eles teriam a resposta a esta palavra. Sempre Jesus os alertou sobre suas palavras, mas esta ficaria para depois. Sua ordem era para quê? Aqueles que não guardavam a sua palavra. Eu quero dizer que Jesus nunca precisou e nem precisaria de espadas. Hoje sua espada, irmãos, é a palavra, e antes seria o mesmo. Mas teve um de seus discípulos que não soube entender a sua palavra. Pedro acerta o soldado Malcom, quando Jesus estava para ser preso, cortando-lhe a orelha. E Jesus mesmo assim o curou. Em bainha a tua espada, Pedro. Pois quem com a espada fere, por ela morrerá. A desobediência do homem, irmãos, sempre trouxe a espada sobre si. Vemos na Bíblia sobre Davi, que desobedeceu a Deus, e a espada não se afastou de sua casa. E muitos outros que tiveram a espada, irmãos, como um castigo pelos seus erros. Mas Jesus não afirmou a eles para tomarem a espada como fonte de luta, e sim a espada do Espírito, a sua palavra, para se fortalecerem nela, para combater o mal que estava por vir. E hoje é o mesmo. Creia, toma posse dessa palavra. Aleluia! Vamos lá!